Piroca, vinte e quatro horas no dia Dá pra ser decada, você ir pra na pica Faz sua puta pra valdia Dá pra ser decada, você ir pra na pica Faz sua puta, caralho Essa piranha é do faculião Gosta de fazer um dia Essa novinha que dá na volante Gosta de fazer um dia Fica sentada em cima da piroca Vinte e quatro horas no dia